10 tênis baratos para trabalhar de pé, até R$ 499,00. Eu sou o Eduardo Suzuki, eu sou o Rodrigo Machado, e hoje nós vamos falar sobre o que, Rodrigo? Tênis para trabalhar de pé, o pessoal que é um tênis confortável para trabalhar, então o pessoal que trabalha de pé mesmo, professor, atendente de farmácia, de repente o pessoal que sofre com tênis duro, tem aquele tênis firme que deixa o pé inchado, então vamos solucionar o problema desse pessoal aí, e selecionamos então 10 opções ótimas para você usar no seu dia a dia. Não só trabalhar de pé, Rodrigo, outro dia eu estava andando com a Duda no shopping, nossa, meu pé já estava doendo, o dia inteiro, eu estava vendo os lojistas do shopping, meu, esses caras devem sofrer demais, né? Exato, e aí o problema é que os tênis mais confortáveis acabam sendo muito caros, então assim, a gente sabe que pesa no bolso do pessoal, por isso a gente selecionou os tênis mais baratos, mais acessíveis, claro, visando a economia aí. Se você quer ficar por dentro de todos os tênis baratos para corrida, caminhada e trabalhar, se inscreve no canal e marca o sininho para você receber as notificações toda vez que sai um vídeo novo, e para todo mundo já vai deixando o seu gostei, assim o YouTube vai sugerir os vídeos do Tênis Certo para mais pessoas. Esse vídeo aqui é um aparecimento do quê, Rodrigo? No nosso grupo de cupons e promoções lá do Telegram. Edu, todos os tênis dessa lista vão estar lá com ótimos preços, aí já estamos chegando aí na marca de 90 mil pessoas, acompanhando as melhores promoções de tênis, acessórios e vestuário para corrida. Se você ainda não está lá, acesse têniscierto.com.br e acompanhe as melhores promoções. Rodrigo, nessa lista a gente considerou o quê para colocar nela? Olha, o tênis tem que ser confortável, então assim, não pode ser aquela forma muito apertada que espreme o pé, porque realmente, se você vai ficar em pé durante seis ou oito horas, o pé acaba inchando às vezes, e um tênis muito apertado, com certeza não vai ser dos mais confortáveis. E a entressola tem que ser relativamente macia, né, para prover, claro, um pouco de conforto, seja para ficar de pé ou seja para fazer uma caminhada. Sem mais delongas, vamos para a nossa lista. Não tem uma ordem específica. A gente colocou aqui dez modelos bem bacanas. Então, vamos lá para o primeiro modelo. Olha, um dos modelos que a gente mais gosta na Nike é o Nike Run Swift 2. Ah, esse modelo, então, ele tem um acabamento, assim, relativamente bom, assim, é um tênis resistente, e tem uma entressola confortável, que não é muito comum nos tênis mais acessíveis, é os mais baratos da Nike. Então, assim, é um tênis que, apesar de ter um visual que não é dos mais chamativos, né, ele acaba sendo bem confortável, sim. Se você está na dúvida entre os tênis mais em conta da Nike, ele é melhor do que o Downshifter, do que o Revolution, do que o Quest, né? É, ele é bem melhor, né? Exato. E também ele acaba saindo, às vezes, até um pouco mais barato. Então, teve pessoal que já comprou ele lá no Telegram por menos de 250 reais. Então, tem no custo-benefício, bem interessante. Agora, o nosso segundo modelo é o Adidas Ultra Bounce, também conhecido como EQ21. É, se você olhar aí nas imagens, você vai ver que ele tem uma leve semelhança, semelhança, hoje iria uma grande semelhança com o Ultra Boost 21. Então, é nítido, claro, a inspiração no modelo mais caro da Adidas, mas aqui, numa versão com entressola Bounce, né, que é um EVA, não vai prover todo aquele amortecimento do Boost, porém, vai ser um tênis muito mais acessível e eu acho que, assim, bastante confortável, assim, para você usar no seu dia a dia. Agora, o terceiro modelo é o ASICs Geopulse 13. Se a gente for considerar os modelos da ASICs, esse daí tem um ótimo custo-benefício, não é? É, para quem está buscando amortecimento com um preço mais baixo, né, é uma coisa relativamente difícil, aqui a gente tem o amortecimento em gel e a espuma Amplifon, que são dois materiais, assim, que entregam, assim, uma boa dose de amortecimento. Acaba sendo um tênis um pouco mais pesado, então não vai ser, assim, para um corredor veloz, por exemplo, mas para fazer aquela caminhada, uma corrida mais leve e também usar no dia a dia, é um tênis bem confortável. Lá no nosso grupo do Telegram, Volte Me, ele aparece por menos de 300 reais, Rodrigo. É, mais de 200 reais de desconto, então com certeza vale a pena pegar uma boa promoção desse modelo aí, que também até dá para usar no casual, né? Agora, o quarto modelo, já que você falou de usar no casual, os tênis da Fila eu acho bem bonitos, e é o caso do Fila Recovery. Esse tênis aí, por menos de 300 reais, é possível comprar ele? É, ele já tem um preço acessível, né, 299 reais, e com uma boa promoção, você encontra ele na casa dos 200 reais. Então, é um tênis bem confortável, é um tênis robusto, vai servir também para pessoas aí com mais sobrepeso e que querem um tênis aí para usar no seu dia a dia, também dá para fazer uma caminhada, usar na academia, né? Eu vejo muita gente usando o Recovery na academia. É um tênis bem acessível na Fila, que vai ter um preço de aquisição relativamente baixo. Ora, o quinto modelo é o Skechers Go Run Elevate. Quando a gente fala de tênis da Skechers, já tem aquela combinação entre leveza e amortecimento, não é? Normalmente, são uns tênis assim, que a gente indica para quem está buscando essas duas características, né? Olha, eu quero um tênis macio, mas que não seja tão pesado assim. E nesse caso, ele não é nem pesado na balança e nem no bolso. É um modelo de valor de 379 reais, mas Edu já teve muita gente pagando menos de 250 reais lá nas promoções do grupo do Telegram. Agora, o sexto modelo é o Mizuno Wave Revolt. É o primeiro tênis da família com entressola Enerzi. É, o mais acessível, então, para quem quer experimentar a nova tecnologia da Mizuno, é o Revolt. Então, é um tênis um pouco mais baixo, ele não tem tanta borracha assim no seu lado, mas ele vai acabar sendo até um pouco mais leve, bem flexível, que dá para você usar aí nas suas corridas, na academia e também no dia a dia. Agora, o nosso sétimo modelo é o New Balance Auto. Ele tem uma combinação meio diferente, né, Rodrigo? É, se vocês forem olhar assim, ele se parece um pouco com o Beacon, né? Que é aquele modelo que fez muito sucesso aí uns anos atrás. Então, por isso mesmo, ele tem pouca borracha no seu lado, mas ele é bem alto. Eu já vi esse modelo ao vivo, assim, ele realmente tem uma plataforma quase maximalista, o que lembra o More, por exemplo, né, da New Balance. E Edu, é um tênis que ele vai ser leve, macio e bastante acessível, considerando, claro, os valores da New Balance. Então, preço cheio dele, R$449, mas aí já teve promoções na casa dos R$300. Logo, logo a gente posta o review aqui no canal. Agora, o oitavo modelo é o Asics Geo Excite 8. Esse daí tá sempre presente aqui nas listas, né? Tênis barato, de tênis de caminhada. Uhum, com certeza, assim, ó, pra quem quer pagar até R$200 num tênis e quer um tênis confortável, que dê pra você usar tanto no dia a dia quanto nas suas atividades, o Excite é quase sempre aquela pedida certa. Quase sempre a gente encontra boas promoções dele lá no nosso grupo do Telegram, na casa dos R$199, até, assim, já ter promoções abaixo disso, mas é claro que elas não duram muito tempo, afinal de contas a procura por esse modelo é bem grande. Agora, o nosso nono modelo é exclusivo para as mulheres. Tem uma entressola que eu acho bem macia, que é o Nike React Escape Run. Olha, esse modelo aí, ele vai ser o mais caro da lista, considerando o preço de tabela, R$649, mas, como ele tem, assim, uma grande variedade de cores e é voltado apenas para o público feminino, Edu, é possível encontrar ele na casa dos R$300, um tênis com a plataforma 100% React, não é toda hora que a gente encontra por esse valor. Décimo modelo, o nosso último da lista é o Sketchers Go Run Hyperburst. Já leva o nome da entressola dele, né? É, o modelo mais acessível, então, com essa tecnologia Hyperburst, que está presente nos principais tênis de corrida da Sketchers. E aí, Edu, ele vai custar preço cheio R$499 e, claro, com uma boa promoção, você vai levar aí a mais alta tecnologia da Sketchers por um preço bem acessível. É o seguinte, pessoal, todos esses modelos estão lá no nosso grupo do Telegram, é só você fazer uma busca lá que sempre aparecem as promoções. A gente vai deixar também os links aqui na descrição e também lá no nosso site. E a gente queria saber de vocês, vocês trabalham de pé, podem usar algum tipo de tênis? Qual é o tênis que você usa? Coloca aqui embaixo, vai ser bem legal ler o seu comentário. Espero que você tenha gostado de mais um vídeo, como sempre, não esquece de deixar aquele joinha, isso ajuda para a carreira na divulgação do canal. Se você é novo por aqui e está assistindo o vídeo do Tênis Certo pela primeira vez, se inscreve no canal e faça parte da nossa comunidade dos fãs de tênis para trabalhar. E para a corrida também. E para a corrida também. Nos vemos na próxima, valeu, Rodrigo. Valeu, Edu. Abraço a todos. Tchau, tchau.